Música Fala pessoal, sou o JazzGhost e no vídeo de hoje pessoal nós estamos de volta aqui na série do Herobrine E pessoal, eu estou escutando um barulho de guest aqui do lado de fora É como se sei lá o Herobrine estivesse aqui em cima tentando me atazanar, entende? Dando a volta aqui por cima, mas eu não dei olá para o Totem ainda hoje, então isso é estranho, cara Deixa eu dar uma olhada aqui em volta Cara, aparentemente não tem nada Opa, eu juro que eu acabei de ver Caraca, tem algumas coisas bugando aqui no cenário, olha aqui Acabou de aparecer na minha frente, olha isso, é como se fosse uma cabeça do Wither aqui Olha só, cara, que loucura Isso está muito estranho, isso está muito estranho Vocês estão conseguindo ver né, tem hora que pisca a cabeça do Wither aqui, olha Acabou de piscar Cara, que loucura Tá, vamos voltar para a nossa casa Na verdade eu tenho que dar olá para o Totem do Herobrine primeiro Porque hoje nós vamos construir pessoal, a nossa sala de encantamentos Para poder começar a pensar em cantar armaduras, arcos e flechas e tudo mais, entendeu? Mas a gente tem que fazer as regras né, tentar colar para esse Totem maldito E ele já começou a me atazanar aqui Pessoal, vai ser difícil para caramba Ele vai atacar a nossa casa, cara Isso que é difícil Olha só, começou já Ai Garfield, você está em perigo, cara Eu preciso ficar com um balde de água, beleza, irmãos Porque se ele botar fogo no Garfield, a gente tem como fazer alguma coisa Eu preciso decidir rápido pessoal, onde fazer a minha sala de encantamento Será que eu faço aqui? Preciso fazer uma sala pessoal de 5x5 Vamos fazer um túnel aqui, que eu acho que é mais seguro Até para a nossa casa Então vamos vir aqui assim, olha Vou fazer uma porta aqui bem rápido Eu estou sem madeira para variar Essa série, pela primeira vez Eu estou com muita falta de madeira pessoal Eu nunca passei por isso no Minecraft antes Ah não, começou Mas está tudo bem, está tudo bem Está tudo bem Ele não atacou o nosso querido Garfield Caraca, ele botou muito fogo aqui pessoal Deixa eu pegar essa porta de novo Deixa eu pegar aqui meu machado Cadê o machado? Vai Rápido, rápido, rápido Beleza Vamos vir para cá, olha É bom que se ele for me atacar Eu acho que ele vai me atacar para cá Olha, ele deu algum negócio de barulho aqui Eu fico com medo dele atacar o Garfield Pronto, pronto Aí a gente vem aqui, olha Eu estou pensando em descer um pouquinho isso aqui pessoal Fazer uma espécie de escada Eita lasqueira Eu tenho que ficar o tempo todo olhando para o Garfield Pessoal, eu não quero que o Herobrine mate o Garfield Não é uma sala difícil de fazer pessoal Como eu disse, é uma sala só de 5x5 Aqui eu acho que já é seguro fazer Deixa eu ver Não, vou descer só mais um pouco Só mais um pouco aqui Por segurança Caraca, não, não Não Eu acho que ele tentou me tirar daqui de dentro pessoal Mas talvez porque o corredor é de um por um aqui Olha, só tem um de espessura Ele não conseguiu Porque se vocês olharem meu vídeo por um segundo Eu apareci em outro lugar e voltei Cara, que loucura isso Vamos lá então Um Dois Tá, a gente tem 3 aqui A mais 2 para cá É para ser algo muito simples pessoal A gente não precisa de muito espaço Beleza E agora Opa, encontramos ferro Legal Eu estou com uma pá aqui Beleza, eu tenho pá Eu tenho bastante cabostone Então se eu precisar fazer alguma reforma aqui Eu tenho como Vamos lá Um Aqui a gente já tem 2 3 1 2 3 4 E 5 Beleza Mais um aqui para fechar 5 Beleza Vamos abrir essa parte Tá, então 1 2 3 4 5 E aqui a gente faz a mesma coisa Estou acostumado de zumbi Cara Será que tem caverna aqui perto Esse é tão ruim 3 Barulho de enderman também Beleza pessoal Abrimos a nossa sala Em 5 por 5 Olha, 5 para cá 5 para lá E agora eu só vou dar um jeito aqui De tirar esse miolo bem rápido Se acontecer alguma coisa Eu conto para vocês Beleza Pessoal Eu abri a sala aqui Agora eu queria ir lá fora Pegar um pouco de madeira Só para poder trocar o chão Normalmente eu faria isso em off Porque é só pegar madeira É bem chato Mas Como tem o Herobrine Me atazanando É sempre bom A gente Cara, eu estou enjoado Olha o Notch O Notch apareceu de novo Vamos lá Notch Vamos bater no Herobrine Me ajuda Notch Esse Notch está muito Que palhação Ele fica paradão Olha lá Eu matei ele sozinho Notch Que beleza, hein Muito obrigado Por nada Mas tudo bem Como eu dizia Como o Herobrine Vai ficar atazanando a gente É bom a gente Mostrar aqui Eu fazendo até as coisas Mais básicas do Minecraft Porque a gente nunca sabe Quando é que Olha lá Ele vai fazer isso aqui Olha para isso Cara Onde que eu fui parar Caraca, velho Você não pode fazer isso Não Onde que eu estou Peraí pessoal Não, deixa eu sair daqui Eu esqueci qual que é o Ah, está aqui Caraca, ele me mandou Para muito longe Pessoal É para cá que eu tenho que vir Mas aqui tem um pouco de madeira Vou aproveitar e pegar Ele podia me matar agora Isso é tão bom Caraca Ele me mandou para muito longe Mas eu aproveito e pego Essa madeira aqui Olha Maravilha Aí, beleza Já vou refinar Beleza, ótimo Vamos voltar para casa Que eu acho que é para cá Uou Tem uma queda enorme aqui Vamos tentar voltar para casa Ai Cai Estava demorando Velho O Herobrine A medida que a gente está fazendo as paradas Pessoal Ele está ficando mais e mais louco Eu estou quase morrendo Estou com um coração de vida Vamos lá Vamos abrir isso aqui Jazz Ghost Desbravador de Florestas Jazz Ghost Tarzan Jazz Ghost Capial Vamos lá Vamos para casa Estou indo para minha casa O Totten está ali na frente Eu espero não morrer Se bem que se eu morrer Eu vou voltar para casa Então é mais fácil Me mata, Herobrine Me mata que é mais fácil Chegar em casa Para Ah, tinha um aldeão Loucão atrás de mim Cara, eu não tinha visto isso Mas tudo bem Tudo bem Teleportado para casa Vou fechar antes que o Garfield Sofra as consequências Da minha loucura E vamos abrir isso aqui Bem rápido, pessoal Para a gente fazer uma sala de encantamentos Desbita Bem bonitinha Aqui tem uns buracos, pessoal Porque eu peguei ferro, tá? Peguei cinco blocos de ferro aqui Tinha uma chunk Aqui debaixo Vou precisar com esses buracos Vamos abrir aqui bem rápido Para a gente ter Ô, moço Para Tenta trabalhar aqui Tomei respeito Por favor Vamos lá Vamos preencher isso aqui De madeira O que o idiota está fazendo? Ele está levando porrada Ele deve estar, cara Vamos colocar uma iluminação aqui também, pessoal O que é sempre bom O que é sempre bom, né? Iluminação É vida Beleza Olha só o nosso quartinho Nosso cafofo Todo bem iluminado Maravilha Agora Nós vamos pegar as instantes Ah, deixa eu pegar aqui Um pote de água, pessoal Vai que o maldito Ataca o pobre coitado do Garfield Olha só ele tenta me atacar Ele sabe, pessoal Ele sabe que a cada episódio que passa Eu estou ficando mais e mais forte Cara, eu estou com medo até de craftar coisa aqui Vamos fazer bastante instante Tomara que eu tenha que fazer muita instante Cara, vai dar para fazer bastante instante Eu acho Ah, cara Está faltando em madeira Para mim O que ele está fazendo, cara? Estou tentando entender o que o O'Brien está tentando fazer Eu acho que vai faltar instante agora Tem muito livro para pouca instante, pessoal Mas tudo bem, vai Tem três instantes Cara, olha só isso Que coisa mais estranha Ele sabe que a gente está ficando forte A cada passo A cada vídeo que passa A gente está mais perto de matar ele O O'Brien Boss Então ele está Ele está com medo, galera Beleza Aqui já dá para dar uns encantamentos maroto Só que a gente vai precisar de bem mais madeira, né, pessoal? Estou pensando em fazer uma crafting table aqui embaixo Tipo, só por segurança Colocar tipo assim, olha aqui Assim, ó Caraca, velho Que susto Eu não acredito que ainda tomo susto com isso De verdade, pessoal Lembrando, pessoal Que aqui, como eu estou em 1.6 Não dá para eu poder Ficar usando o Shift Nem o Ctrl Para distribuir mais rápido os itens Na crafting table, entendeu? Mas a gente está aqui Num caminho bom para Ai, caraca, velho Para, para, hero Olha isso Não, não, não explode não Meu Deus, como é que eu vou fazer Para tirar esses porcos aqui? Eles vão explodir tudo Eles vão explodir... Olha isso, velho Olha, não explodiu Beleza, beleza, beleza Eu estou pegando o Porkchop Estou pegando o Porkchop Vai Não explode não Isso, ufa, cara Isso, deu, deu Pessoal Agora sim eu vou cortar o vídeo Para poder pegar mais madeira em off Independente do que acontecer Porque senão realmente Vai ficar repetitivo O vídeo de hoje Pessoal, eu peguei mais madeira aqui E, Garfield O que você está fazendo aí, cara? Você não estava em cima do baú ali? Tá, tudo bem Não tem problema não Bom, pessoal Eu estava pensando aqui Beleza, cara A gente tem um número certo de obsidianas Para poder fazer Uma enchantment table, beleza? Deixa eu depositar algumas coisas aqui primeiro Opa, tem carne aqui Dando sopa, velho Que beleza Vamos depositar aqui essas batatas Vamos depositar aqui essa oxepling Carne de zumbi que eu não preciso Ah, não Não, 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 não Garfield está tudo bem Começou a chatura Seu chato Chato de galocha Isso, beleza É, vamos descer, pessoal Vamos descer Que a gente já tem os recursos Para poder fazer tudo que a gente quer E eu quero evitar, como eu disse Fazer coisas lá em cima Para ele não destruir a nossa casa principal Vamos começar aqui então Fazendo a nossa mesa de encantamento Que a gente tem o número certinho de obsidianas Vamos fazer aqui um livro também Beleza Deposita, deposita Aqui Beleza Então a nossa enchantment table está pronta Sai, sai, sai Hero Brine Pessoal, deixa eu explicar uma coisa para vocês O Hero Brine Boss Ele sabe que a gente A cada episódio que passa A gente está mais forte Mais e mais forte E mais preparado para enfrentar O Hero Brine Boss Então ele está com medo Ele está vindo para cima da gente Com tudo que ele tem Está vendo? Olha só Ele não quer deixar que eu faça mais instantes Porque ele não quer que eu encante minhas armas Eu fico com medo Isso aí é medo puro Pessoal É medo Medo mesmo Está tremendo as vara E acabou Pessoal A gente só pode fazer mais 3 instantes Mas está ótimo Eu acho que assim dá para fazer um encantamento De level 30 A primeira coisa que eu queria encantar Pessoal Com esses levels que eu tenho aqui É um arco Eu acho que é muito importante Já que o Hero Brine Ele tem meio que Uma atitude de Wither De ficar voando E tacando a cabeça de Wither Caraca Que barulho foi esse? Ele acertou Você Garfield Ele te acertou? Eu espero que não Porque senão ele vai se ver comigo depois Vamos lá pessoal Como eu dizia Ele tem atitude de Wither Ele vai ficar voando Então é bom a gente acertar ele com o arco e flecha Só que o arco e flecha Ele precisa ser poderoso Certo? Então vamos lá Beleza Ótimo 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 Cara me dá um encantamento bom Por favor Me dá um encantamento bom Vai me dá um encantamento bom Flame 1 Breaking 3 Power 3 E Punch 1 Cara É bom Ele acha que ele não tem aquela parada De ter flecha infinita Mas ele é bom Não é? Eu vou ficar com ele pessoal Se vocês acham que eu devo Caraca O Hero Brine acabou de morrer aqui Se vocês acham que eu devo Fazer outro arco e flecha Deixa nos comentários pessoal Eu acho que não precisa não Por mais que Não tem aquela parada de flecha infinita Esse arco é bom Se eu matar bastante esqueleto Eu consigo uma boa quantidade De flecha Beleza? Então vou ficar por aqui no vídeo de hoje Pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje No próximo episódio A gente vai fazer mais encantamentos Para ficar mais preparado E uma coisa Se vocês quiserem Que eu vá para o Nether Antes de acabar a série Para ver se o Hero Brine Vai me atacar por lá Deixa nos comentários aí Jazz vai para o Nether sim E tals Beleza? Então fico por aqui pessoal Muito obrigado mesmo Pelo feedback positivo De sempre de vocês Eu sou realmente Muito agradecido mesmo E até a próxima meus amigos Não se inscreveu no meu canal Se inscreve para não perder nenhum vídeo E você que é meu brother Deixa o seu like Seu favorito aí E me ajuda a divulgar o canal Beleza? Muito obrigado pessoal Até a próxima Falou E fui galera Um grande abraço